Eu conto sempre uma história que é muito engraçada. O Rio de Janeiro é muito maravilhoso e caloroso. Um dia eu saí da escola dominical, nessa restauração, e estava muito quente, muito quente. Peguei uma bolsinha, atravessei aqui, uma bíblia pequenininha, coloquei lá dentro, e tirei a blusa, fiquei só com a camiseta, e fui para a Avenida Atlântica, no último quiosque, último, 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 falei, hoje eu vou tomar um Chops, que eu estou com vontade. Mas quem tem um encontro verdadeiro com Deus, você é templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, você não conhece nenhuma casa de Deus, pichada, suja. Pode ser que alguém seja, algum vândalo vem e queime, mas alguém vai chegar e vai pintar de novo, vai limpar de novo. E eu fui. Quando eu cheguei no último quiosque, eu pedi, eu quero um Chops. O Gasson foi. Quando ele voltou, ele pegou assim e falou, mas isso não combina com você. não parece que é para você. Eu deixei no lugar, paguei a conta e fui embora. Entende? Por mais que você queira voltar atrás, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te dar os livramentos, Ele vai falar com você, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te libertando aos poucos, mas Ele vai tirando de dentro para fora os desejos. Isso foi sumindo gradativamente. Claro que muita ajuda de muitas pessoas. Homens, mulheres de Deus. Voltei para a escola de teologia a estudar a Bíblia e aquilo vai ficando distante. Bem à vontade. É só não alimentar. E eu não alimentei, como eu continuo até hoje, não alimentando. Por que a senhora vê que ainda é tão normalizado, inclusive no meio cristão, a questão da bebida? Das pessoas interpretarem como há errado embriagar-se, mas beber um pouco, ok, se você não envergonhar. Mas nós vemos a palavra que em muitos locais ela nos reafirma que a bebida envergonha o homem, que ela afasta de Deus e que quantos foram afastados, perderam bênçãos ou foram envergonhados por conta da bebida. Por que que mesmo assim alguns tentam ainda manter isso no convívio, mantendo-os normalizados? Qual que é a visão da senhora? Provérbios, capítulo 28, 29, por ali, diz assim, para quem são os ais? Ai, meu casamento. Ai, minha saúde. Ai, minha condição financeira. Ai, o meu trabalho. Ai, o meu diploma. Ai, a minha vida social. Para quem são? Para essas pessoas que desafiam a bebida forte. Porque as pessoas confundem, Karina. Quando a Bíblia está falando no Velho Testamento de vinho, está falando de suco da uva. Não é essa fermentação que hoje a gente toma. Não é isso. E aí tem alguns desavisados que usam, inclusive, o apóstolo Paulo dizer, ah, mas ele está dizendo que não é para embriagar. Mas se você tem problema nesta área, um dedinho vai te fazer mal. Você não pode tocar. Você não pode brincar. Então, eu, Elisabeth, eu sou extremamente rigorosa em tudo que tira ou que maqueia, que anestesia a nossa mente. Sim. Que te tira da lucidez. Sim. Não é legal. Sim. Se você prestar atenção, eu já fiz muitas visitas em presídios, hoje não mais, você chega lá, como é o seu nome? Ezequiel. Como é o seu nome? Paulo? Nomes bíblicos. Entendeu? É. Mães que conheciam a palavra, foram discipulados na palavra. Alguma coisa aconteceu no percurso dessa jornada, dessa pessoa, que levou ele a cometer tais delitos. Por quê? Ele estava anestesiado, com a mente anestesiada. É. Perdeu o juízo. Onde começou? Na bebida. Então, tudo que Deus condena, eu não posso. Abrir mão. É. Você te condenou? Você disse que eu não dou conta? Eu não posso. E o vício, ele começa sorrateiro mesmo. Sim. Parecendo que você vai dar conta, a gente vê tantos testemunhos e fala, não, mas eu não sou um viciado. Quando eu quiser, eu paro. Eu não sou um dependente. Quando eu quiser, eu paro. Ah, mas eu bebo só socialmente. Porém, bebe para se alegrar, bebe para se acalmar, bebe para maquiar, uma depressão, e assim vai. Não, e os que bebem socialmente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal, domingo, segunda de novo, mas é socialmente. Virou o que isso aí? Pois é. Dependência. E pastores também, né, pastora? Eu fico tão entristecida, fico tão entristecida. Infelizmente. Eu, desde a minha conversão também, que eu não coloco mais nenhuma gota de álcool na minha vida, na minha, na minha casa não tem bebida, eu não presenteio ninguém, eu não sirvo jantar com bebida, o mais que eu saiba que às vezes eu vou receber alguém que bebe, eu não tenho em casa. Esse é um hábito, porque o que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Eu falo que isso também serve, porque eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Por mais que alguma pessoa vá falar, falar, mas eu consigo me conter, eu tomo só um copinho de vinho, está ótimo. Mas quantos pais, quantas mães que nós vemos, que bebem só um pouquinho, mas tem os seus filhos, crescendo, crescendo, e vendo aquilo e pensando, o dia que eu ficar grande, eu vou poder beber. Agora eu sou criança, mas não vejo a hora de me sentir grande e beber. A gente está dando exemplo em nossa casa, por onde nós passamos. E eu me entristeço demais, quando eu vejo pastores, que um dia estão lá no púlpito, dando a palavra, outro dia eu vou, encontro num restaurante, e vejo que estão lá, bebendo, e já falando algumas besteiras, com palavreado mais sujo, ou com brincadeiras de mau gosto, e a gente vê que realmente, a bebida envergonha. E eu oro a Deus realmente, para que todos venham ter esse discernimento, compreender o quão grave é realmente, a questão da bebida, que hoje é uma droga lícita, mas que leva a tantas famílias, leva a doenças, leva a acidentes no trânsito, leva a traição, leva a pornografia, porque é uma mente, que já nem sabe mais quem ela é, que vive a base de bebida, também cai mais fácil, nas armadilhas do pecado. Sim. Nós somos cristãos. A palavra já diz, já responde por nós. Então, Jesus Cristo é o nosso modelo. Você não conhece Jesus Cristo, caindo bêbado nas trajetas. Você nunca viu Jesus, numa balada, desculpa, tá? Enchendo a cara. Ele é o nosso modelo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia está dizendo que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha só, façamos, está no plural, o homem, a nossa. É. Então, pai, filho e Espírito Santo. A trindade estava querendo que nós fôssemos a imagem. Nós somos projetos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos a essência de Deus. Nós temos o caráter de Deus. A imagem e semelhança, a característica de Deus. Então, isto abomina. Abomina. Eu não posso querer legalizar algo que Deus abomina. Então, se eu tenho problema nessa área, eu não posso nem começar. O primeiro gole, eu não dou conta mais. Sabe? Então, nós estamos, tem gente que fala, aí eu vou fazer jejum hoje. Não, eu estou em jejum há 48 anos de serpente. Yes! Vamos fazer jejum dessas coisas? Vamos nos abster do pecado? Vamos nos abster das coisas ilícitas? Vamos nos abster de falar mal do irmão? Nós estamos aqui há tanto tempo falando da minha vida. Pode falar. Eu estou aqui para assinar embaixo. Não precisamos falar mal. E a pessoa já tem necessidade de estar numa roda, mas aí é a vida do A, do B, do C que está em jogo. E um abismo chama outro abismo. É muito degradante saber que nós estamos, nosso meio ficando poluído. Mas eu creio naquela palavra que Jesus diz que é necessário crescer junto joio e trigo. É só ele que vai arrancar. que vai arrancar. Amém.